A partir da próxima semana, o César vai oferecer cursos gratuitos de culinária. Será um mês de curso com conteúdo ligado à obesidade e pratos típicos de unino. Lucena, qual o conteúdo que vai ser abordado neste curso? Então, no curso de obesidade, nós vamos ter toda uma parte teórica, que ela avisa uma melhora nos hábitos alimentares, consequentemente vai gerar uma possível perda de peso, porque nós também vamos fazer as receitas light. E no curso junino? O curso junino são receitas típicas com alimentos da época, e também a gente visa o aproveitamento integral dos alimentos. Quem pode estar se inscrevendo nesses cursos? Qualquer pessoa acima de 10 anos, ele é aberto à comunidade em geral. Tem alguma restrição, algum custo? Não, não tem nenhuma restrição, o curso é gratuito, e as pessoas, se quiserem, no curso de obesidade tem um livro, que custa R$ 8,40, se ela quiser adquirir, também recebe um certificado. E no curso do junino, elas vão receber um encarte com as receitas, e também vão receber um certificado. Qual que é a carga horária dos cursos? Os dois cursos têm 10 horas de duração, são aulas semanais, uma vez por semana, durante todo o mês de junho. Onde as inscrições podem ser feitas? São feitas aqui na Secretaria Única, o aluno tem que vir com o CPF, RG e comprovante de endereço. As aulas vão ser ministradas aqui no SESI mesmo? Sim, serão aqui nas nossas instalações, e já começa essa segunda-feira, dia 2.